Olá, boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Obrigada pela sua companhia, por todo o seu carinho todos os dias. Quero mandar um beijo especial pro seu José de Jales. Ele acabou de ligar aqui na TV, mandou mil beijos, falou que gosta da minha roupa, falou que me assiste todos os dias. Seu José, tá aqui o beijo que eu prometi pro senhor, viu? E hoje é terça-feira, já tem bolo saindo do forno. Você aí em casa que tá acompanhando o nosso reality, hoje tem mais um episódio do melhor bolo de chocolate do nosso interior, com eliminação, hein, gente? E a semana já tá cheirando carnaval, a gente já vai falar de uma das novidades desse ano, que são as tranças. Olha, a trança é muito legal porque ela é prática, ela é bonita, é uma ótima opção pra você pular o carnaval sem ficar descabelada e ainda dá um charme, né, gente? Agora você fala, ai, mira, mas eu não sei fazer trança. É difícil fazer trança. Alex Santana tá aqui comigo hoje, ele vai acabar com os seus problemas, vai ensinar a gente a fazer uma trança muito da hora, na moda, que você vai adorar. Então não sai daí, viu? Que o programa de hoje tá bom demais. Mas antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap? Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Então fica ligado, ó. O primeiro prêmio, pra você já curtir aí, tem 10 mil reais. No segundo prêmio, tem 20 mil reais. No terceiro prêmio, mais 20 mil reais. E no quarto prêmio, tem 400 mil reais pra você. E ainda tem as chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 11, às 10 horas da manhã, e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição custa só 20 reais. Você compra e depois, boa torcida pra você, junto com a sua família. Combinado? Então vamos falar do carnaval? Você tava aí com dúvida do que você vai fazer no seu cabelo? Você fala, ai, Miriam, não sei se eu cacheio, não sei se eu faço um rabinho, aí eu vou pular no bloquinho lá em São Paulo, ou então vou ficar aqui na minha cidade. Gente, faz trança, porque a trança é a pedida do momento, não é, Alex? Tudo bom, amor? Boa tarde. E aí, tudo bem? Tá todo carnavalesco? Adoro? Ah, eu já adoro cor, né? Eu já adoro cor na vida, então. Então, agora é a hora, né? Agora que é carnaval, eu libero geral. Boa. Me fala, a trança tá em alta mesmo, Alex? Mira, a trança é uma das melhores opções, porque as pessoas têm medo que vai pro carnaval, aí começa a suar, aí a raizinha começa a aparecer, sabe? E aí fica meio encanada. E assim, você permanece o tempo todo. Dá pra brincar com vários elementos, entendeu? Inclusive, uma das coisas que mais tá se usando agora é glitter, né? Por os homens, os homens estão fazendo barbas de glitter, que é muito legal. A gente faz a barba toda com glitter. E pras mulheres, as tranças com glitter também, que eu vou mostrar. Ou você pode colocar, tipo, uma fitinha de cetim que você tem em casa. Pega qualquer coisa e dá pra você fazer muito legal com tranças. Não precisa ser aquela trança de oito ou de seis pernas que você tá acostumado a ver naquelas coisas. Tem trança, eu vou ensinar uma, inclusive, que a gente só torce o cabelo. E ele, você vem corrompendo, beliscando, dando pequenos beliscões, assim. E dá um aspecto que parece que é uma trança mega elaborada, que é coisas que a gente faz, normalmente, quando faz penteados, e fica muito legal. Quem tá em casa não tem jeito, não tem muito jeito de fazer com o cabelo ou vai conseguir fazer? Gente, não tem nem jeito, que não vai conseguir nem no salão, né? Porque no salão a gente também vai tá pulando o carnaval. Ah, o salão vai tá fechado, meu amor! Pior que não, a gente vai ter casamento sábado e domingo de carnaval. Olha, tem gente que casa no carnaval, olha, que legal, né? Nossa, eu tô lotado, lotado, graças a Deus, graças a Deus. E a gente teve essa ideia de fazer as tranças, sabe por quê? A gente tem muita famosa usando trança. Vamos mostrar aqui, Alex, vem cá, vamos dar uma olhada nas famosas, porque eu adoro essas inspirações, são boas pra gente ter ideia, né, gente? Pra gente ter as ideias. Vamos lá, pode colocar a primeira famosa aí, dá só uma olhadinha nela. Ela já tá com as duas trancinhas, uma de cada lado. Isso, é uma boa opção. Essa trança é estilo boxeadora, tá? Que é uma trança que, tipo, tava em alta e inclusive tá usando pra festas mesmo. Não só pro carnaval. Mas eu acho ela uma trança muito esportiva, muito assim, como o próprio nome já diz, né? Uma graça. E é muito legal, é muito show. E eu acho legal assim, Alex, porque não precisa ter um cabelão tão grande. Não, essa daqui você pode pedir pra mãe fazer. Não é verdade? É só você falar pra mãe, o namorado dá conta de fazer isso. Verdade, você pode fazer aqui também, né? Você mesmo já pode fazer assim, ó. A Bia tá aqui, tá falando que não consegue fazer, gente. A Bia tá aqui tirando foto, falando que não consegue. Consegue sim, Bia, consegue sim. Hoje você vai fazer, Bia. Eu vou botar você no ar hoje, Bia, fazendo a trança. Vamos lá, mais fotinhos. Agora. Ah, e assim já é mais difícil, Alex. E aí? É, essa daqui já são tranças enraizadas, né? Que também a boxeadora começa, só que a boxeadora são só duas, é fácil. Fácil, pode fazer aqui do ladinho. Essa daqui já são tranças enraizadas, normalmente já é um pouco mais complicada pra se fazer. Mas o que eu falei, que eu vou usar inclusive na nossa modelo, eles colocaram fitinha, tá vendo? Então isso dá um toque muito legal. Muito bom. Olha lá na ponta como fica. Qualquer pedaço de tecido, entendeu? Você pode colocar fitas de brilho e tudo mais. Muito bom, muito bom. Gostei. Fica um show. Combina com a fantasia, se você quiser. Olha essa. É o que é cabelo sintético. Esses cabelos você compra nessas lojas de... A dica, gente. O Chinese, sabe? Sim, sim, a Chinese da vida. Aham. Que tá salvando. Baratinho, baratinho, baratinho. Baratinho. Seis real. Quinze real. E ainda leva um flango. É um flango, com baseado de flango. E aí faz junto com o cabelo. Faz junto com o cabelo. Qualquer cabelinho de boneca que você pegar, você coloca junto. O segredo da trança pro carnaval é você incrementar ela com algo a mais. E pode comprar uma, tipo, azul? Pode. Ah, eu vou usar hoje. Ah, é? Você tá falando que eu vou usar já. Ah, que não vi. Vou usar azul, que eu adoro. Tá vendo? Tô todo de azul já. Putz, da hora, da hora. Aqui agora, olha só essa. Maravilhosa. Essa é uma trança exposta, né? Que ela é feita ao contrário. Ao invés de a gente trançar pra dentro, a gente trança pra fora. Aí dá esse aspecto de exposta. E dá pra você corromper. O segredo da trança, pra dar aquele toque profissional, sempre a gente corrompe. A gente vem com a trança assim, ó, e vem beliscando. Corromper é dar pequenos beliscões. Você vai mostrar isso hoje pra gente o que é, né? Que é o truque que dá o toque profissional. Muito bem. Tem mais foto? Ah, essa é legal. O que eu gosto assim, bagunçado. Princesa, né? Essa é a princesa total. Me solto, meio preso. Essa qualquer um faz em casa. Você pegou aqui, ó, começou uma de três, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo, já era. Tá feita a sua trança. E como você pode ver, ela corrompeu. Legal, tá vendo? Esses elásticos também você encontra em qualquer lojinha. Não precisa ser em loja de cosméticos. Você encontra esses elásticos de novo lá. Lá você encontra de tudo, né, gente? Lé, encontra. Graças a Deus. Ah, essa já não dá. Essa já é a topzera. Essa daí você tem que ir num profissional, né? Que é maravilhoso. Eu já usei várias vezes isso. Eu adoro. Que trança, né? Que trança. Que trança. Essa é... É, e assim, dói. Essa é, você fica até japonesa. Essa dói, dói pra caramba. Fica assim, né? Três dias depois de tirar, né? Então, vamos fazer. Bora lá. Vamos lá, vamos fazer, porque a Ana Carolina já... Aí está aqui a nossa modelo, linda, maravilhosa. Pra começar, antes de você mexer na trança dela, por favor, vamos parar tudo e vamos mostrar esse batom verde. Tudo bom, Ana? Linda, maravilhosa. Olha esse batom, gente! Eu quero esse batom. Eu quero esse batom. Eu quero esse batom. Essa boca, eu quero esse olho. Enfim, eu quero a idade dela. Ó, a Ana Carol, a gente abusou, porque como a ideia era fazer um baile de máscaras, né? A gente fez essa maquiagem e, detalhe, essa boca dela foi feita com um lápis de olho. Maravilhosa. Um super carbon black, um lapisão. E aí eu adicionei glitter no centro dos lábios dela, tá vendo? Um pouquinho do glitter que a gente usou pra fazer a maquiagem também. Maravilhosa. E aí a gente colocou a máscara por cima. Essa máscara também a gente pagou. Também aquela coisa bem cara que você vai encontrar por aí. Máscara cara de 4 reais. Matheus também está aqui hoje pra dar uma força aqui pra gente, né, Matheus? Matheus, minha mãozinha aqui. O que é isso aqui? Lembra que eu falei de a gente colocar acessórios pra fazer a trança? Olha que legal isso, ó. Parece que o cabelo, se for no cabelo loiro, então ficaria mais show ainda. Deixa eu mostrar aqui. É um apliquezinho básico. Isso daqui são metalóides, né? Você compra de fazer pompom. Isso daqui é um negócio de fazer pompom. Olha que legal. Eu envolvi no cabelo dela um desse. Aquela trança que eu estava dizendo, que parece trança, mas não é trança. Sei. Qualquer um vai conseguir fazer. Você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Pega o cabelo, reparte a mecha em dois. Torce as mechas todas assim. Uma pra um lado, outra pro outro. Uma pra um lado, outra pro outro. E vai toda corrompendo. Aí depois você volta, Mira, e vai corrompendo ela. Ó. Ah, e puxa. Deixa eu virar ela assim um pouquinho mais. Olha isso. Você pode ir corrompendo a mesma. Corromper é dar essa puxadinha, né, Alex? Você dá pequenas puxadinhas. Coloca um grampo de trás pra frente. Ó, você coloca o grampo daqui, mais assim, e você vira o grampo para frente. Um toquezinho de spray só. Nossa, olha só. E aí você pode fazer isso, Mira, com várias. Ó, aqui eu quero corromper pra aparecer mais o brilho. Tá vendo? Ó. Tá vendo? E aí você vai pegando outra mecha. Outra mecha. Vamos lá agora, ó. Presta atenção, você não pegou da primeira vez? Pega agora, ó. E aí você dá uma torcida na primeira. Torce, torce. Dá uma torcida na segunda. Dá uma torcida. Torce. Outra. Aham. Até então não virou nada. Aí você volta de novo corrompendo. Vai puxando, vai puxando. Ah, ela vai soltando. Pequenos beliscões, pequenos beliscões. Olha que legal. Gente, é facinho, facinho. E aí você volta. E prende de novo. Vai prendendo. Vai prendendo. Isso que eu achei legal, Alex, porque como eu falei, tem gente que pensa que tem que ter o cabelo muito longo. Não, eu trouxe, inclusive, hoje, eu trouxe todas as minhas modelos têm cabelos curtos. Então, cabelos médios a curtos. Que é o corte da moda, né, gente? Esse corte, o long bob, é o cabelo que tá na moda. É difícil você encontrar alguém que não tenha cortado o cabelo. Sim, sim. Na altura do ombro ou até mesmo na altura do sutiã. Que é o long, o mid, né? Então, os cabelos estão todos assim. Não adianta eu trazer uma modelo de cabelão gigante, sendo que 90% das pessoas hoje estão todas com cabelos médios. Mas usa ainda quem tem o cabelo muito comprido, aquela trançona bem longa, assim? Não, fica maravilhoso. Inclusive, pra fé... É, da cintura? Inclusive, quem tem o cabelo muito longo, a trança é um dos melhores penteados. Porque se você faz um cacho, por exemplo, esse cacho não pode não durar. Aqui você vai fazer uma trancinha normal. Normal, de três. Aí, eu vou começar a alimentar... Deixa eu virar ela pra esse lado, Alex. Muda de lugar comigo, senão o câmera não vai conseguir pegar. Aí. Tá vendo? E vou fazendo uma trança normal aqui, alimentando ela só de um lado. Sempre a trança, o que que acontece? O seu dedo é uma pinça, tá vendo? Que vai ficar aqui. Ou o dedo de quem estiver fazendo pra você. Que às vezes é mais fácil isso daqui, você já pedir pra, tipo, a mãe, o namorado. Homem é muito bom pra fazer isso aqui. É mesmo? Homem, de verdade. Porque homem tem uma habilidade nesse ponto, é que muitas vezes os caras ficam meio com receio. Aí, Barreto, tá aprendendo, Barreto? Pode aprender aí. Já arrumei pra cabeça dele agora, hein? Arrumei, nesse fim de semana vai ter que fazer uma trança em mim. Ó, novamente um elástico. Tá vendo? Ah, não. Olha que lindo. Ó, esse elastiquinho qualquer, você vem aqui. Aqueles bem fininhos. E aí eu vou dar a altura com ela, lembra do corromper, né? De novo. Aham. Deixa ela soltinha. E vou travar o grampinho. Eu coloco o grampo por dentro pra que ela fique com esse aspecto mais fofinho, sabe? Tá. Ó, sprayzinho pra tirar. Porque é bom pra aparecer um pouco mais, né? Corrompo aqui pra... O corromper é pros meus gominhos das minhas tranças não ficarem pobrezinhos, sabe? Não ficar aquela carinha tipo... Afinal de contas a gente tá indo pra uma festa, né? Sim. Pra dar um bom amorzinho, né? Por mais que seja um carnaval e tudo mais... Ah, mais um grampo, Matheus. O Matheus se apaixonou por ele no vídeo, gente. Ih, pronto. Agora aguenta. Inclusive aguenta carnaval aí, né? Aguenta carnaval, ó. Quero ver com esse colar de ouro aí agora. Eu não posso expor meus funcionários aqui, gente. Com esse colar de ouro agora... Discretíssimo. Tá valendo muito esse colar aí. Uau! Ó, uma trança aqui. Uma trança de três e aqui a gente fez a outra trança que é só os corrompidos, né? Gente, esse enroladinho é fácil porque, ó, você pode pegar você mesmo assim, ó. É, você pega aqui, Amira, ó. Do jeito que você pega, pega qualquer mecha do seu próprio cabelo aqui, ó. Reparte ela em dois, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima. Ó, com o dedo mesmo, ó, tá vendo? Assim. Vira de lado um pouquinho, Mira. Ó. Dá um grampinho. Pode tirar isso aí, Silvio. Isso que é legal, Mira, é que assim, quem olhar pra você vai achar que você cacheou o cabelo, sabe? Quem tem cabelos muito lisos, não tem como, sabe? Às vezes você fala assim, ah, mas eu queria ter aquele aspecto daquele cabelo mais cacheado. Aham. Pra você dar um toquezinho no seu penteado, coisa e tal. Aí. E quem olha acha que tá com gomos de trança mesmo, ó. Pronto. Tá feita a minha trança. Quem sabe faz ao vivo. A gente vai lá assim, ó. Não precisa cachear o cabelo pra você fazer, sabe? Então fica uma coisa bem legal. Ó lá. E é uma dica pra quem tá com pressa, assim, ou não tem, quem te ajuda, faça isso. Uma prendidinha básica. Aí você pode usar a sua criatividade também pra terminar, você pode terminar, tipo, se você tem facilidade de fazer somente a trança de um lado, que acontece muito isso, sabe? É. Quando você está se auto-trançando, né? Não sei se seria a forma correta de dizer. A gente tem mais habilidades pra fazer ela mais de um lado do que do outro. É, puxar, né? É, não, verdade. O lado direito, acho que teria mais. Que é igual aquela trança que nós vimos ali na Marina Rui Barbosa, que é uma trança fácil, coisa e tal, né? Você pode trazer seu cabelo todo pra um lado só. E pronto, né? Aí, ó. Tá trançado. Gente, a gente não sou apresentadora. Agora aguenta. Eu não ia estar de trança, mas agora eu estou. Pronto. Ó. Linda, maravilhosa. Ó, já vai virar. Trançada. Grampou. E é isso. Isso que é a graça da trança é isso. Qualquer coisinha que você faça, ela nunca vai ter uma regra. Não é um tipo de coisa que você tem que ter uma técnica específica pra fazer. E ela já... Maravilhosa. Aqui você... Eu colocaria aqui, por exemplo, uma fitinha colorida, sabe? Uma coisinha pra dar vida. Alegria. Carnaval é alegria, gente. Viu só? Vamos pra alegria. Agora. E no próximo bloco tem mais, né? Próximo bloco, inclusive, a trança mais clássica. Tenho um super recado pra te dar agora de trança. Ó, vamos falar do seu futuro, gente? Vamos falar de Uniplan. Já tá aqui. Agora sim você vai dar um up aí na sua vida. Dá só uma olhada. Você tem que ligá-la agora. Você tem que fazer a sua inscrição agora, porque a hora é agora, viu? Você é a pessoa certa e só falta fazer a escolha certa que é estudar na Uniplan e garantir o seu futuro profissional. Na Uniplan, você investe apenas 50 reais na matrícula e passa a contar com educação de qualidade, aulas diárias e uma estrutura completa, pagando apenas mensalidades de 169 reais. Fala sério, é uma oportunidade que faltava pra você em 2018 e agora você vai mudar de vida. É a melhor relação custo-benefício do mercado. Pode procurar por aí, viu? 169 reais de mensalidade pra você. Então faz o seguinte, faça sua inscrição que é gratuita através do site aquivocêpode.com.br ou ligue 0800 725 0045. Na Uniplan, você pode. Vamos pro rápido intervalo. No próximo bloco tem mais trança e tem também o reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Já tô eu aqui de volta de trança, que esse aqui é o nosso assunto de hoje. As tranças que você vai fazer no seu cabelo pra, ó, curtir o seu carnaval. Assim, ó, tranquilinha. Pode suar, pode pular à vontade, que ela não vai cair não, viu? Daqui a pouco tem mais uma trança aqui com o Alex Santana. Mas antes eu tenho um recado pra você. Você quer ter um sorriso bonito? Uma boca saudável? Gente, hoje em dia é imprescindível, né? Aqui em Rio Preto, você pode contar com a Clínica Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente você que fala, mira, tô sem grana agora, não posso cuidar dos meus dentes. Você não pode deixar o seu cartão de visitas ficar em baixa. A clínica é de alto fluxo, com 23 profissionais, e você não fica esperando nem um minuto. Você chega lá e já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui pertinho da rodoviária, no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664. Mais informações você pode ligar lá no 3231 1077. Presta atenção na dica, 3231 1077. Liga lá, se informe, porque agora dentista é pra todos, tá bom? Aqui você se trata sorrindo. E ó, gostou da minha trança? O Alex que fez agora já deu uma dica de trança. Trança é a tendência pro carnaval e ele já tá aqui com uma linda Vitória. Que maquiagem é essa? Tudo bom, Vitória? Bem-vinda. Que coisa linda, Alex. Você viu, André? Eu brinquei lá no salão, a Regiane empolgou, a gente viu as referências, a Regiane empolgou. Eu fiz uma, ela fez a outra e a gente tá aqui, tá aí. Show de bola. Muito bem. Aqui você já fez uma trança azul. Isso, coloquei aquele aplique que é o que nós vimos lá, né? Que tá todo mundo usando. Isso aqui é um cabelo sintético, custa super baratinho, né? Que é muito legal. Pra prender também é fácil? É, ele já vem com tic taczinho por dentro. É, você só coloca de trás pra frente, pá, fez os tic tacs. Gente, eles pensam em tudo. Ai, gente, olha, você vai pro carnaval assim, você não precisa de mais nada. Ó, levanta a cabeça só um pouquinho. Linda, linda, linda. Ó, agora pro outro lado, Mir, eu sempre coloco algum azeite, tipo, azeite que eu falo é reparador de pontas, tá? Um olhinho, né? Um olhinho, né? É, não é azeite de oliva, tá, gente? O amor de Deus. Azeite de oliva você deixa na cozinha, obrigada. Ah, eu peguei uma pomada aqui, tá? Pra catar os, pra pegar os fiozinhos pequenininhos, que é os que ficam arrepiados na trança. Certo. Eu fiz uma boxeadora em cima dela, tá vendo já? Essa aqui, ó. Que é uma trança embutida exposta pra fora, a gente poderia, pode corromper ela mais. E aí... Fácil também. Ah, vou fazer agora a outra pra dentro aqui, pra vocês poderem ver. Como a gente tem pouco tempo, muito pouca modelo, né? Se eu deixasse, eu ia falar desse assunto o dia inteiro, que eu gosto. Ah, é coisa linda. E tem cada modelo de trança lindo, né? Maravilhoso. Nossa, eu tenho noivas com trança, eu tenho madrinhas toda semana faz trança. E tem tranças super elaboradas, né, Alex? Sim, sim. Hoje a gente tá passando pra você modelos simples de tranças, porque é isso, é pra você fazer aí no carnaval, pra você usar e abusar. Quem não consegue fazer uma trança, nem essa daqui de cima, por exemplo, Alex... Faz o torcidinho que a gente fez. Faz a torcidinha que a gente fez no outro bloco, que é simples. Trançou, tá valendo. Pelo que eu percebi, é isso? Prendeu o cabelo, o segredo é a praticidade que esse cabelo vai te dar, né? Ó, agora eu vou encontrar as três tranças aqui, né? Na parte de trás. Sempre esse elastiquinho pequenininho, pra ficar mais fácil, não perder. Não aparece, né? Aham. Ó, vou levantar as três. Tá. Juntas. Depois a gente vira ela pra você dar uma olhada aqui atrás. Vou fazer isso agora, pra pessoal de casa acompanhar. Uhum. Vena. Pra ter esse toque. Adorei esse azul. Lembra que o que dá o toque mais profissional à trança sempre é o corromper, tá? No salão, às vezes, a Vanessa tá penteando, e aí eu fico do lado assim, querendo, sabe, dar mais beliscões. Puxar, puxar, puxar. Ela já sai de perto, ela faz assim, tira. Deixa eu ver se é fácil corromper. É fácil, é segura no pneuzinho de trás e dá aquela puxadinha. Ah, é simples. Sempre apoia, tá vendo? Sempre põe o mano e dá um beliscãozinho. Aquele beliscão que a gente dá em criança inconveniente, sabe? Certo, certo. A gente sabe fazer. Não, imagina. Não. Não leve suas crianças no salão. Mentira, adoro. Ó, aí, um pouquinho de spray. Olha que graça. E agora uma tendência, que tá com tudo que a gente falou, que você pode abusar mais, é colocar o glitter, né? Que é um bapho total, assim, você que quer fechar, lacrar nesse carnaval, você pode colocar o glitter. Ó, eu escolhi, no caso, Mira, esse daqui é um glitter de maquiagem mesmo, né? Tá. Só que você pode pegar qualquer purpurina mesmo. Certo. Em qualquer loja, material escolar, porque vai no cabelo. Entendi. Aqui, daqui, ele é mais refinado, por conta que ele vai nos olhos também. Certo. Foi o mesmo que a gente usou na maquiagem. E esse você vai passar? Eu joguei um fixador de cabelo. Ele vai grudar. E aí o fixador gruda o cabelo. Que legal, Alex. E aí você pode vir só adicionando, ó, com os dedinhos mesmo. Vai combinar com o vestido, Vi. Inclusive, eu fiz no meu cabelo. Meu cabelo, todo mundo acha que eu sou grisalho. Alex, quem quer passar na barba? Tem que fazer o quê? Só ele? Fixador ou gel. Passa primeiro e depois. Aham. Inclusive, no meu Instagram, eu coloquei, eu fiz, a gente fez o Michel, né? Que é o nosso auxiliar modelo lá do salão. Ah, eu fiz ele com, uma dica pro carnaval foi a barba de glitter. Quem me ver na festa de carnaval vai me ver de barba de glitter, porque, gente, é muito louco. Fica muito show, entendeu? Então, aí, ó. E pra lavar é normal, né, Alex? Lavou, saiu. Lavou, saiu, né? Porque é spray, é o mesmo spray que você usou no cabelo. Então, não vai danificar o cabelo, não vai passar cola, essas coisas, senão, porque isso... Ó, aí não cai fora. Porque esse spray aqui é um spray extra forte. Show. Tá vendo? Nossa, que coisa linda. Aí a gente vai... No caso aqui, eu escolhi um glitter que tem muito a ver com o vestido dela, né? É, ficou igualzinho. É o figurino que a gente já escolheu. Não. Corrompi mais. Muito brilho. Alex, amei, Vitória, amei. E eu quero fazer uma pergunta pra você. Você foi lá comer bolo comigo? Você gostou? Nossa, eu acho que foi o trabalho mais gostoso que eu já fiz até hoje, gente. Alex, você também foi jurado do bolo. A gente vai curtir junto hoje um episódio. A gente convida. Nossa, sem dúvida. Vitória, te agradeço. Matheus, te agradeço. Tá lindíssima. Pode... Agora você vai ficar assim até sexta-feira. Combinado? Não pode mexer mais, né? Alex, obrigada por ter vindo, viu, querido? Obrigado eu, mas dessa vez nos encontramos aí no carnaval da vida. Foi, em vários carnavais. E você agora de casa fica com mais um episódio do nosso reality com eliminação. Ai, meu Deus, quem vai ser? Começa agora o melhor bolo de chocolate do nosso interior. No episódio anterior, a Aline terminou o bolo antes da Patrícia, mas não conseguiu convencer os jurados no sabor. Acho que o meu ingrediente, surpresa, não foi muito bem usado. O bolo da Patrícia ficou pronto em cima da hora. Mesmo sem tempo para caprichar na decoração, o sabor superou as expectativas. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento, faça Senac Rio Preto. E no nosso segundo duelo, vamos ver quem vai conquistar o paladar dos nossos jurados. Vamos conhecer agora a dupla que fará a nossa segunda batalha. Bora botar a barbinha de moro que eu tô chegando e tô chegando é com tudo, viu? Te pego lá, hein? Ó, sou nova no ramo, hein? Toma cuidado comigo, hein? Quero ganhar. Nessa fase, o participante que mostra mais técnica segue para a próxima. Olá, Mira. Olá, Lucas. Oi. Olá, Rosana. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aqui estamos. Antes da gente iniciar a competição de hoje, agora vamos ver a dica do confeiteiro Diego para você deixar o seu bolo cada vez mais fofinho. Mira, a dica de hoje vai para as donas de casa que querem produzir um bolo, seja para seus filhos ou algum parente. É a famosa massa espumosa, mais conhecida popularmente como pão de ló. Para a produção da massa espumosa, primeiro batemos os ovos com açúcar até que triplique de tamanho. Depois acrescentamos delicadamente os secos e por último a gordura. Colocamos em uma forma e levamos por assar de 30 a 40 minutos. E aí a sua massa está pronta. E agora que nós já conferimos a dica, obrigada, Diego. Nós vamos a um momento que pode parecer fácil, mas pode complicar muito a vida de vocês. O confeiteiro Diego separou seis ingredientes incomuns para testar ainda mais a habilidade dos nossos candidatos. Lavanda, hibisco, garam masala, chá verde, pimenta caiena e wasabi. O sorteio dá a vantagem da escolha do ingrediente e o lado da bancada. Lucas foi o sortudo e escolheu o garam masala para usar no seu bolo. Já a Rosana terá que colocar o chá verde. Preparados? Sim. Preparada, Rosana? Sim. Vocês terão a partir de agora 1 hora e 10 para apresentar o melhor bolo de chocolate do dia. 3, 2, 1, valendo! Será que esses ingredientes incomuns irão interferir no resultado da receita? Vou botar de pouquinho em pouquinho para eu não fazer coisa errada. Ó, que joia! Hum, a Rosana está analisando os ingredientes. Ela parece preocupada. Tô bem confiante, tô fazendo o que eu gosto. Vamos ver o que espera. Já do outro lado, o Lucas busca a intuição divina para acertar na escolha dos ingredientes. Tô esperando receber a intuição para saber o que a gente enfia nesse bolo, porque é tanta coisa bonita que eu não sei o que eu vou enfiar, não. Tão vontade de pôr tudo, mas se eu pôr tudo vai virar carnaval. Como estamos? Ai, eu estou amando. Ficou do jeito que você esperava? Ficou, ficou até melhor. Ah? Ficou até melhor. Assim que eu gosto. Ok, vamos ver a Rosana. Oi, Rosana. Oi. Ficou do jeito que você queria seu bolo? Ficou, ficou sim. Já estamos no finalmente aqui, já. Cinco, quatro, três, dois, um, fim de prova. Mãos para o alto. O Lucas fez um bolo simples com chocolate amargo e nozes. Usou o garamaçala na cobertura e decorou com fisales. A Rosana fez uma massa de pão de ló feita com creme de leite e usou o chá verde na cobertura de chocolate ao leite. E quem fica? Para as próximas batalhas, quem continua? Para as próximas fases do nosso reality? Ai, meu Deus do céu. Quem fica? Quem fica? O Lucas ou a Rosana? Você vai conferir já já comigo no próximo bloco. Então, não saia daí. Já estou de volta e quero mandar beijinhos para o Odair e para o Luiz Fernando de Arassatuba. Beijo para vocês dois. E também a Graciele, também de Arassatuba, que disse que ama tranças. Olha, Graciele, eu também, a partir de hoje, acho que eu vou usar mais, viu? Eu achei que meu cabelo fosse muito curto para usar trança, mas hoje eu vi que não é. Tudo bem que eu estou com a cabeça meio torta, assim, para ela ficar aqui para frente. Mas está valendo também. Agora vamos conhecer os prêmios. Aproveitando, vocês que moram aí em Arassatuba, presidente prudente, presta atenção que está sim, olha, de prêmio bom do SPCAP para vocês. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, 20 mil reais. O terceiro prêmio, mais 20 mil reais. No quarto prêmio, tem 400 mil reais. E ainda tem 10 chances de vocês ganharem com os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 11, às 9 horas. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Basta você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e daí torcer juntinho com a sua família, ok? E agora você está acompanhando o reality, não está? Junto comigo, junto com todo mundo, junto com toda a região. Afinal de contas, é inédito aqui para a gente, né? Vamos lá, quem é que não gosta de bolo de chocolate? Vamos ver quem vai tirar hoje a sorte grande e fazer o melhor bolo do dia? Hum, o Lucas ou a Rosana? Vamos dar uma olhada na opinião dos jurados, eles que decidem, né? E será que os nossos participantes conseguirão agradar os nossos jurados de hoje? Eles têm o paladar muito apurado. Cida Caram, colunista social e autora do livro As Receitas Prediletas de Cida Caram. Renê Saquetim, empresário da loja Luíde Saquetim. Renata Covizzi, auxiliar de cozinha na Bela Capri Pizza e Pasta. Por favor, Lucas, agora eu gostaria que você apresentasse o seu bolo para a Renata, para a Cida e para o Renê, por favor. Esse bolo eu fiz com uma massa com leite levemente coalhado, para dar mais maciez e deixar mais molhadinho. Fiz com chocolate 50%, coloquei pequenos pedaços de nozes na massa do bolo, com o ingrediente surpresa que é o garamassal, né? Que é um tempero indiano, né? A descobriu esse tempero foi hoje também. Espero que vocês gostem. Agora que os nossos jurados já aprovaram o bolo, vamos saber a opinião. Lucas, o bolo está uma delícia. Obrigado. Muito, muito gostoso. Muito obrigado. Agradeço. Gostei bastante, viu? Muito. Gostei, estava muito gostoso. Peguei um pedaço pequeno para mim, vou ter que repetir depois. Muito bom. Eu achei o bolo macio, a ganache também está muito bem feita, muito boa, porém o ingrediente surpresa que você disse da pimenta que colocou no ganache eu não senti, mas fora isso o bolo está perfeito. Meu bolo é uma massa de pão de ló, a massa de pão de ló é um pouco mais sequinha por conta que a gente usa o cacau. Muito bem. E a cobertura eu usei o ingrediente secreto, que foi o chá verde. Então, por isso eu fiz com o chocolate ao leite, porque o chá verde ele já é um pouquinho amargo. E a gente começa com a Renata. Qual a sua opinião a respeito do bolo da Rosana? Eu achei um bolo leve, ele está macio, ele está com uma unidade adequada. O chocolate ao leite matou também o sabor do chá verde, que era o ingrediente surpresa, mas é um bolo gostoso, um bolo adequado. Não percebi que tinha o chá verde, que o chá verde ele é um pouquinho mais amargo, né? E essa calda, que foi a cobertura, combinou bem com o morango, com a cereja que ela colocou. Então, acho que ficou um bolo bem bacana. Gostei bastante. Obrigada, Cida. Olha, a minha opinião, ele está um bolo macio, como falaram as minhas duas amigas, certo? A calda, muito gostosa também. Solamente que o chá verde teve um pouquinho o sabor, né? Não dá para sentir muito, mas ele está muito macio, gostoso, a calda, o chocolate tem uma fina paladar. Nós usamos o critério da massa, da umidade da massa, de como a massa contrastou no sabor com a cobertura. O ingrediente surpresa nós levamos em consideração também. Muito bem. Sobrou para mim. Dois grandes competidores, juntos, na mesma batalha. Mas o título é um só. É o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E quem fica para as próximas batalhas, quem continua para as próximas fases do nosso reality, é o Lucas. Parabéns. Conseguiu, parabéns. E aí, a sensação? A gente está aqui, né? Quase passando mal, quase caindo, mas não está bem, né? Daqui a pouco o salmú chega, leva, bota lá e depois a gente volta. Não, não, não. Nada de salmú que você tem ainda que se preparar. Aqui vem surpresas pela frente, vem fases pela frente. Gente, é muita emoção para o coração só. Não sei nem se eu vou dar conta de chegar em casa, né? Mas é normal. Estou muito feliz. Nossa, foi maravilhoso. É aquela coisa, vamos botar fé nas coisas, que tudo acontece, né? Com a Rosana, já foram dois eliminados. Mas ainda temos duas batalhas pela frente, nesta primeira fase que promete muita emoção. O momento chegou, só uma de vocês pode ficar. Quem continua no nosso reality? Quem fica com a gente? O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento, faça Senac Rio Preto. Opa, mais uma pessoa saiu, infelizmente. A Rosana foi eliminada no episódio de hoje, mas ela já está aqui comigo. Parabéns ao Lucas, que passou por mais uma fase aí. Um beijo para você. E Rosana já está aqui comigo ao vivo. Tudo bom, Rosana? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, coraçãozinho bate forte quando vê as cenas? Ai, bastante. Nossa, eu quero agradecer, Mira, porque para mim foi uma experiência que jamais eu pensei que eu ia participar. Não acreditava, né? Quando a Joyce me ligou, falando que meu bolo foi escolhido, né? E agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter participado, né? Obrigada. E hoje eu trouxe para você a minha especialidade, que são os ovos de Páscoa. Meu Deus do céu. A apresentadora tenta. Eu tento ter foco, eu tento emagrecer, mas como que a gente tenta? Ganhando umas coisas deliciosas, como essa daqui. Olha esse ovo de Páscoa, gente. É, olha só, é um ovo de Páscoa. Eu queria te pedir se eu poderia colocar o nome de Mira Felizola. Vai ser o próximo lançamento da minha Páscoa. Ok, é um prazer. Eu vou ter um ovo de Páscoa com o meu nome? Com o seu nome. Gordinho que nem eu. Um ovo pelotinha que nem eu, é isso? Isso. Muito obrigada. Eu acho que pode, Rosana. Obrigada. O ovo Mira Felizola. Se ele quiser falar, o ovo gostoso. Não, é um ovo gostosa. E depois você come e fala se tá gostoso. Lógico que vai tá. Olha que delícia. E você começou fazendo ovo de Páscoa, né, Rosana? Eu comecei fazendo ovos de Páscoa. Que lindo. Olha o ovo Mira Felizola. Gostei da ideia. Deixa eu abrir. Pode abrir. E me fala, daí como que você passou pro bolo? Então, comecei fazendo os ovos de Páscoa e aí passou a época da Páscoa, né? Vê se é minha cara. Eu precisava de alguma renda e aí eu comecei com os bolos. E aí, segui em frente. Olha que delícia. É minha cara, não é? Ó, vou fechar porque o povo já tá de olho. Já, já tá todo mundo querendo esse ovo. Já tá de olho aqui. Olha que delícia. E como foi participar do reality pra você? Você fala e eu como? Combinado assim? Combinado. Olha, pra mim foi muito bom, ô Mira. Eu, como eu te falei, jamais poderia imaginar que eu iria participar. Eu quero até agradecer o pessoal da minha cidade, São João de Iracema, pelas tantas e tantas mensagens que eu recebi. Eu jamais sabia, Mira, que o pessoal gostava tanto do que eu faço. Viu? O que você faz e de você, né? E de mim também. Ai, que maravilha. Eu fiquei muito, muito feliz em saber que eles gostam demais do que eu faço. Muito bom. E a gente tem um vídeo seu, assim que você foi eliminada. Uhum. Vamos ver. Vamos olhar do que você falou? Vamos ver. Vamos olhar enquanto eu corro. Uma oportunidade dessa, eu sei que é difícil, porque foi muita gente que mandou foto pro programa, que se inscreveu e não conseguiu estar aqui. E eu, graças a Deus, eu tô, eu quero agradecer muito ao SBT Interior, ao Senac. Alô, São João de Iracê, mó, vim, não ganhei, mas tô aqui representando o nosso. É isso aí, mas só de participar, acho que já foi muito legal. Foi. E como é que foi ter o Lucas dentro da cozinha, que você é um competidor forte como ele? Ele é. Engraçadíssimo, mas também muito forte. Muito forte, ele é uma pessoa muito especial, eu torço por ele, quero que ele ganhe. Isso que eu ia te perguntar. A minha torcida é pra ele. É pra ele? Claro, pra ele. Lucas, a torcida da Rosane é tua. São João de Iracema, agora vai ter que migrar a torcida pro Lucas, é isso? Pro Lucas, agora é pro Lucas, pessoal. Agora ele vai ter que ganhar. Ele vai ter que ganhar, ele vai ter que ganhar. Gente, tá bom demais esse ovo, Mirafelizola aqui. Isso, esse ovo aí é o Mirafelizola. Depois me fala, você tá vendendo bastante. Já, já vai começar as vendas após o carnaval agora. Muito bem. Começa as vendas. E como que vai ser daqui pra diante depois de ter participado do reality? Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que a procura tá... Ai, já mudou, como é que tá? Já mudou, já. Foi assim, pra mim, eu acho que pra todos nós, né? É aquela oportunidade única, que não vai ser talvez duas vezes, é a única oportunidade. E pra mim já mudou muito, porque foi, o retorno foi muito bom. O que você mais gostou de ter participado lá? Qual foi o melhor momento pra você e o mais tenso? Ah, o melhor momento pra mim foi estar na cozinha mesmo, Mirafelizola, fazendo bolo, porque é o que eu gosto de fazer, né? Mesmo não tendo ganhando, mas foi o melhor momento. Você estranhou muito a cozinha lá, o Senac, os utensílios, as coisas? Ah, é tudo novo, Muito diferente, né? É bem diferente do... Eu faço na minha casa, né? É bem diferente do que eu tenho na minha casa, utensílios diferentes, e... Mas aí você tem que se adaptar ali na hora, né? Pra fazer o bolo. Mas foi uma experiência muito boa. Legal. E saber a opinião dos jurados também, experimentando o seu bolo, pessoas que têm já, é... um perfil, né? Apurado, um gosto apurado, também é importante pra você? Muito, muito. Você já tinha passado por esse crivo? Não, nunca tinha passado, Mirafelizola. Eu gostei muito da experiência, e eles, né, têm o paladar apurado, igual você tá falando, e é muito bom você, alguém poder falar pra você, porque quem faz bolo, eu acho que tem sempre que agradar o cliente, E muitas vezes a pessoa não fala, né? E muitas vezes a pessoa não fala, apesar que eu sempre, eu sempre peço o respaldo no outro dia que eu entrego o bolo pra pessoa. Como é que tá? Eu pergunto como é que tava o bolo. Muito bem. Querida, eu quero te agradecer agora pelo ovo, pela sua participação, por você ter vindo aqui hoje, tá bom? Eu amei, gente. Muito obrigada. Amei, eu quero te agradecer, agradecer toda a equipe maravilhosa, a Joyce não tá aqui, mas ela é maravilhosa, você tem uma pessoa maravilhosa do teu lado. E muito obrigada ao SBT. Obrigada a você. E bora lá, né? Porque semana que vem, gente, na próxima terça, tem mais episódio, mais gente sendo eliminado, e depois a gente vai passar pra outra fase, logo logo, onde os critérios vão ser mais rígidos, e aí, ó, o bicho vai pegar. E eu quero você junto comigo acompanhando tudo isso, tá bom? Uma ótima tarde pra você, fica com Deus, e amanhã tem mais programa, mais SBT e você em clima de carnaval, hein? Você não vai perder. Beijo, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho